Falta, digam aí um aviatura para fazer um assalto. Um aviatura para fazer assalto. Maserati? Se for mesmo para fugir tem que ser o Maserati. Este, não? Bom, já tenho Deagle. A máscara, vou usar... Deve ler o outro. E aí, que andas gráficos? Não estão? Não estão que andas gráficos. Não é só ver se já aqui. Eu tenho dois personagens. Faltam sete minutos ou oito, tem calma. Tem sete ou oito minutos, tem calma. Estás em panico. Vou virar um jardão, quero um jardão. Eu estou no monitor, imagina, eu tenho três monitores. Estou a ver no lado esquerdo, no monitor mais antigo que eu tenho. Tem muita qualidade. Estou a ver no monitor principal. O jogo, esquece. Se vocês virem os gráficos que eu vejo no monitor principal, vocês até ficam malucos. Estão mesmo lindos os gráficos. vermelho do lugar. Onde está, vou gentem? Você é cago odedor? 하세요? forçação. Ah ok ok ok. Vai trancar o carro, que é para ninguém roubar. Isso. Obrigado, obrigado. Mete chaves, mete chaves. Alberto, Alberto. Gilberto? Alberto, Alberto. Alberto. Alberto, vai ser uma refeia. Nada do bichão é móvel, se tá móvel. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Boa, boa. O que é que fazes a vida, Alberto? Eu sou carteira. Ah, carteira. Tu trazes carteiro, né? Não fazes mais nada. Sim, sim, só fazes carteiro. Ah, bom. Eita lá para dentro, Alberto. Ah, afirmativo. Tem que só tragar o carro, do lado de um vagabundo. Boa, boa, boa. Anda para a tia beira. Isso, aqui. Deixa eu ver quanto é que falta. Falta cinco bilhetes. Queres comer e beber? Ah, tudo bem, tudo bem. Obrigado. Tenho, rei. Eu vou-te mandar o link. Vou deixar o link da Solverde. Falta em Solverde, hoje vou... E eu tenho que iniciar o giveaway, malto. Hoje não esqueço, hoje vou fazer o giveaway. Quem... Tira o tempo. Como é que eu vou conseguir tirar o tempo? Eu vou na fé, mô. Tirem vocês o tempo. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Ah, foi isso. Como é que vou tirar o tempo? Oh lá para fora Oh artista lá para fora Que isto é que está a ver aqui o assalto Adoro Alô, como viás? Eu sei que o nome Onde é que tem o nome, malta? Onde é que tem o nome? Eu gosto de saber o que eu estou a fazer a jogar aí Falta o 2 Isto rezamos o que tu consigas Fico-te com o assalto Pega lá És o gajo És o vosso porreiro Pega lá Isto Isto é marca a cara Ah pois é É É periquita Gostas de periquita? Olha para casa até gosto Gostas? Também gosto Mas não é deste tipo de vídeo Estou a guardar este para um momento especial Estou a guardar este para um momento especial Gostas de periquita? Você tem certos bons Sertos, muitos bons Muito obrigado Ok tem tampinho minimamente certo tem tampinho minimamente certo mesmo vamos chegar a 59 aqui vamos chegar a 1 e 59 agora faltam 30 segundos 30 segundos 30 segundos que o zero também conta não rei não esquece olha se não der olha a tag a tag não faz mal malta quer alguém para a tag ok Patrick estás bom rei 15 segundos 10 9 8 7 5 4 3 2 AH Estudaços ui pinta lá para fora 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 anda cá para cá Rufay anda para cá tem que dar bem um assalto por favor muito obrigado esse pessoal não tem respeito nenhum a sério fora é só um as abrir isto diga um as só não são as bem é só um as ae 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 Está feito! Pinta, pinta. Sei de casa, gordo, obioso. Ontem chibos, bro. Isso é inveja, mano? Nunca disseram que a inveja me mata? Dez-te follow para dizer isso, rei? Foda-se. Olha, nem vou dormir de noite. Ai, meu Deus. Descalavados. Nem vou dormir de noite, rei. Foda-se. Isso tudo é quê? É inveja? Acordar-se mal disposto? Tu diz-me lá, irmão. O que é? O que é que está a dizer assim? Diz lá. Ó, malta, não insultem o moço, meu. Não insultem. Eu também sou o fim. Tenho um ar condicionado ligado e janela aberta. Estás chateado? Ó, bro, mas estás chateado porquê? Foste banido? Estás de castigo? Quem é que está o castigo? Diz-me lá. Desabafa connosco. Imagina ter de vir a saltar alguém para... Ai, ai, ai. Caga nisso. Olha, eu sou o Bruno. Como é que é? Estás rijo? O que é? Desculpa, desculpa lá. Não sei. Normalmente não me conheces pessoalmente. Mas se lhe me conheces, mais me dá a tua opinião. Está bem? Independentemente daquilo que tu me dizes. Se eu sou obeso ou sou o que é que sou. Para mim, não me diz nada. É a tua opinião e eu respeito. Também está tudo, meu. Na minha mão, caralho. Sacode. Muito obrigado, Daniel. Obrigado aí pelo gift. Pá, estamos juntos, ahm? Malta, eu lá no fundo não preciso de gifts. Eu precisava mesmo. Eu precisava mesmo de uma coisa. Eu precisava é que pessoal... É isto, caralho. Eu preciso de isto, não é? É tier 1, tier 2, tier 3, malta. Quem puder ajudar o canal por causa dos pontos. Eu vou-vos explicar. Eu preciso de pontos para chegar aos 300 pontos na Twitch. Ok? O primeiro mês já está concluído. São três meses. A partir desse momento, a Twitch, se derrante um ano, paga-me 70 a 30. Ok, malta? Por isso, quem puder, quem tiver essa possibilidade financeira para me ajudar, eu agradecer. Quem não tiver, não o faça. Porque eu não quero que vocês tirem dinheiro das vossas coisas. Precisa do vosso dia-a-dia para me dar. E se nunca quis, não vou querer. Por isso... Sim, basicamente a Twitch, é três meses, se tivermos... Imagina, tem dois tipos. Tem o tier... Como é que vou-vos explicar? Temos o 50-50, o 60-40 e o 70-30. Ok? Neste momento, eu estou nos 60-40. Porquê? Porque durante três meses eu atingi os 100 pontos de subs. Para esses pontos, só conta o tier 1, o tier 2 e o tier 3. Subs Prime e Gifts não contam para... Para a conta disso, ok? Imagina, o primeiro mês eu tive 310. O mês passado tive 310. Este mês tenho que voltar, pelo menos, aos 300. E o próximo mês também. A partir do quarto mês, o que é que acontece? A Twitch vai-me pagar mais 10% do que aquilo que me paga. Basicamente é isso. A Twitch vai-me pagar mais 10% do que aquilo que me paga. O que é que acontece? 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 Obrigado, obrigado Bruno. Diz-me uma slot para jogar os teus códigos. Viva. Tudo bem. Como é que é amanhã? Estão a ouvir? Está tudo. Ora, viva. Pronto, é o seguinte, isto como é visível, estão-nos aqui por 5 minhas unidades, as restrições estão ocupadas numa situação de ser um bocado caótica, digamos assim, e pronto, pá, terá que aguardar por mais informações. Ah, não se preocupe, espera aqui, espera aqui, estou... O refeito está a comer e beber, está de saúde. Pronto, é isso aí. Voltou a zero? Sim, mas é só três meses, a partir desses três meses, depois durante um ano, anda para... Anda para a freia de artista, anda, anda, anda para a bebeira. Vá até cá, pá, tu vais na aba free spins e jogas, rei. Já vais para o teu nome dia 8, é bom. Já, já. É, Patrick, obrigado, irmão. Muito obrigado aí pela ajuda. Mas é só mesmo por isso. Imagina... Não foste ao casamento... Oh, bro, não. Toda a gente está a perguntar porquê que eu não fui ao casamento. Malta, eu vou ser sincero, eu já vos disse, eu não me escondo nada. Eu fui convidado há dois anos, por ele. Entretanto, o convite nunca chegou. Ok, eu fui convidado de boca, mas nunca me enviou um convite. Por isso, eu não me vou fazer de autoconvidado, obviamente, não é? Ele convidou-me, estávamos numa festa qualquer e ele disse, pá, eu vou casar, depois manto o convite, não sei o que é mais. Pá, nunca... Eu esqueceu-se, de certeza. Esqueceu-se, não sei. Mas também não estou preocupado com isso. Ahm... Já vais cometer não. Não, já vou... Oh, amigo. Diga. Diga, senhor agente. Pronto. É pá, já estava a provar que isto ia acontecer. Pá, vai à sua vida. Tá bem? Estás a vincar comigo? Pois, pá, é o quê? Estás a vincar comigo? Temos... Estás contigo, mas estás a respeito também porque é que eu estou a fazer isto? Qual é o sentido das merdas? Queres que eu pegue uma arma e vá lá para os golpes? Porquê que está a fazer isto? Pá, acredito. Falta dinheiro, não sei. Pá, mas isso também não me cabe a mim saber ou não. Pois, pois não é por falta dinheiro. Não é. Olha, então tem falta dinheiro que eu tenho que levar o dinheiro. Nem quero esta merda para nada. Não me cabe a mim saber o porquê de estar a fazer o assalto. No entanto, peço que compreenda a nossa situação. Não compreendo, pá. Pronto, não compreendo. Bem claro, está aí dinheiro. Eu dei dinheiro a alguém, não sei. Não lhe consigo fazer... Ah, você pode ficar com o dinheiro. Eu não estou a pedir para mudar o dinheiro. Está bem, olha, fica lá com o feio. Vou-me embora. Tem que compreender. É uma palhaçada. Pronto, vá. Pronto, vá. Foda-se. Estou aqui a fazer o assalto. Consegui o assalto e os outros são mais importantes? Os outros são mais importantes? É que joga a minha cara, meu. Vá lá a sua vida e não reclam para não ficar já aqui. É? Pronto. Eu vou resolver isto de outra forma. Não se preocupe-se. Isto tem que usar com a minha cara, mano. Eu? Eu, me nervado? Já vais ver o que é que eu vou fazer. Já vais ver o que é que eu vou fazer. Já vais ver o que é que eu vou fazer. Eu vou escalar, vou fuzilar. Vou fuzilar, mano. Vou tocar de carro. Vou fazer merda, mano. Vou fazer merda. Qual é o sentido disto, meu? Explica lá qual é o sentido desta merda. Isto tem que usar com a puta da minha cara, meu. Isto tem que usar com a minha cara. A polícia está a usar com a minha cara, mano. A polícia está a usar com a minha cara, mano. Brigadou. A polícia está a usar com a minha cara. Quando for a Guimarães, quero um pastel de nata e um expresso. A polícia está a usar com a minha cara. Isto tem que usar com o meu trabalho, mano. Isto é exatamente o meu trabalho, mano. Não vou permitir que ninguém goste do meu trabalho, meu. Não vou permitir que ninguém goste do meu trabalho. Não vou permitir que ninguém goste do meu trabalho. Não vou permitir que ninguém goste do meu trabalho. Não vou permitir que ninguém goste do meu trabalho.